Um presente pra você e um presente ainda maior pro Dorão Porque a gente vai lá na casa dele, no interior de São Paulo Vamos conhecer um pouco a vida dele, porque temos um grande motivo pra ir lá hoje É que eu tive minha primeira lesão no bíceps, eu pensei em parar, tudo E a minha mãe sempre falando pra mim, não, não para não Nada, 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 e vai morrer na praia? Vai, tenta mais um pouco, eu falava, tenta mais um pouco Tobe, tobe Dorão, tobe Dorão, é paz do mundo mesmo Cheguei aqui em casa e falei, mãe, sabe que eu fiz o certo? Eu saí de lá sem benefício nenhum, eu só tinha o salário do mês e no outro mês eu tava desempregado Eu estive junto com o Dorão em um momento em que ele passou, que ele lesionou a coluna Lesionou com cinco vértebras Então ele foi lá, ó, biquinho calado, fez o tratamentozinho dele, melhorou a coluna dele Fala rapazinha de Ana Growth, estou aqui com o Bitello, mais uma manhã Nesse frio de São Paulo gostosinho Beleza, Léo? Aqui embaixo tá frio, mas aí em cima como é que tá? Tá frio também, ó Tá bom? Mas tá mais ou menos? Mas tá menos, eu acho, hein? É, né? Porque tu tá sem casaco, né? É, tô de bom Tá comendo pra caramba, né, amor? Calimento, alimenta, rapaz, calor Aí fica com o metabolismo aceleradíssimo Fica É, tá novinho lá, ó Novinho, novinho e boa Quantos anos parece que eu tenho agora, Bitello? Rapaz... Vinte e oito anos Vinte e oito? É, vinte e sete, vinte e oito Salvou, salvou, salvou Ficou igual assim quando ele fazia as músicas dos Monstros lá Bolho da Maromba É, Bolho da Maromba Com o objetivo concluído Bom, antes da ascensão meteórica do Bitello no Powerlifting Nós já tínhamos alguns atletas de força aqui na Growth E um deles chama-se Dorão, que virou um grande amigo do seu, não é verdade? Ó, demais, Dorão É um cara que eu amo de coração, é um cara que o coração é maior que ele Olha que é difícil ser maior que aquele cara, né? É verdade O cara é um Strongman profissional Então, é uma categoria, vamos dizer assim, um pouco diferente da do Bitello O Bitello trabalha no Powerlifting, que são os três exercícios base dos treinamentos de força O Strongman usa esses exercícios base do Powerlifting Mas carrega um show, provas divertidas, interessantes e diferentes Como uma forma até de entretenimento para a galera ver um show de homens super, hiper, mega fortes Fora do normal, sobrenatural Dê uma perspectiva rapidinha, se você estiver vendo esse vídeo e não entende muito sobre isso É isso que diferencia um pouco o Strongman do Powerlifting Powerlifting é o supino, o agachamento e o terra, apenas esses três exercícios Já o Strongman, como eu falei, é um show É jogar coisa pesada para o alto, é puxar umas pedras de 200 quilos É fazer uma remada com um carro, é empurrar um caminhão São coisas que exigem forças, mas com um show à parte E o Bitello é um dia que é experimentar o que é um Strongman, certo? É, é isso aí Como a gente fez uma organização, uma gerência, vamos dizer assim, da carreira do Bitello A gente falou, Bitello, vamos começar pela base Vamos começar pelo certo, vamos começar pela estrutura Você vai aprender muito bem o supino, muito bem a terra e muito bem o agachamento Depois que você aprender isso e ser um grande campeão Se você quiser ir para o Strongman, a gente vai te apoiar Então o Bitello está trabalhando para um dia, quem sabe, conhecer um pouco do que é o Strongman Então hoje, um presente para você e um presente ainda maior para o Dorão Porque a gente vai lá na casa dele, em Joanápolis, não é isso? No interior de São Paulo, vamos conhecer um pouco a vida dele Porque temos um grande motivo para ir lá hoje Como eu falei, a carreira dele já estava andando Ele já é um Strongman profissional E agora, em outubro, eu acho, ele tem um campeonato lá em Singapura É um campeonato mundial de Strongman lá em Singapura E se tudo der certo, eu e você vamos ter que ir lá com ele Boa, bacana, cara, que da hora, hein? Olha, que legal, hein, galera? Eu queria ir mesmo conhecer lá a casa dele, onde ele mora Ele falava bastante E a gente está tentando ver se dá tempo Se a gente consegue ir lá no centro de treinamento de Strongman deles Porque eles têm um centro de treinamento lá em Moji, né? É perto lá dele, né? Top, hein? Uma cidade perto lá, só para treinar Strongman Nossa, que da hora Então demorou E agora vamos pegar a estrada, porque a gente vai conhecer um pouco da vida E ver como está a preparação para a Singapura No campeonato mundial de Strongman do Dorão Rapaziada, acabamos de chegar aqui em Joanópolis, no interior de São Paulo Com o Bitello Uma viagenzinha muito calma e tranquila Muito de boa vir para cá, né? Top, né? Boas montanhas, pedras, lugar bonito, né? É, cara, uma cidade muito bonitinha Aquele interiorzinho arrumado Sabe aquele interiorzinho? Que é quase Minas, né? Isso! Tem um quesinho de Minas, né? É, tem aquele negocinho chique no último, sabe? Vamos agora ali, então, bater na porta do grande Dorão Vamos conhecer um pouco como é que está aí a historinha dele aqui E como é que está a preparação dele para a Singapura Opa! Você está bom? Você está bom, ó Eu estou bom, eu sei Que demais, né? Que demais, ó Beleza, prazer Olha aí, guerreiro, beleza E aí, Dorão Tua família é grande, né, Dorão? É, mas... Só minha mãe pequenininha Não, você não é pequena, não Por causa da cor funda Eu dei... É, vai... Vai passando os anos e vai levar Não, é... Mas teu filho tem quantos anos, teu filho? 16 anos 16 anos? 1,97m? Ah, pô... Que isso, cara Ele não foi para o lado da musculação, mas faz Jiu Faz Jiu-Jitsu, né? Pô, pegar o meu aqui desse moleque tem que usar a chocabadeira, né? E essa aqui é tua irmã? Irmãzinha maior que eu, pô, tua irmãzinha Que isso, cara Esse é o meu bebê Os meus bebê Deixa, cara Dá pra brigar boa com a bitela, não dá? Ah, é verdade É, tá boa a tua irmã, é Bom, Dorão, a gente veio aqui pra Conhecer um pouco da tua realidade aí Conversar com você E saber como é que estão os preparativos pra Singapura Bora lá Vamos nessa? Vamos nessa Tem um bolinho com café aí? Vamos lá Primeira competição dele na categoria dele Ficou em quinto lugar Primeira competição da vida Ele ficou em quinto lugar na categoria 90 90, 90 quilos 90 quilos Mas daí começou a ser mais o Gil Mas ele tem que treinar com Anderson Ele que treina com Anderson Montar barra, desmontar barra Ele pensa que ele Ele faz dois treinos na verdade, né? Se não fosse ele eu tava lascado Porque é ele que monta barra, desmonta barra É ele que fica com essa responsabilidade Ele que aguenta tomar humor do pai Ele que aguenta tomar humor do pai Porque tem rico pai Vem que... A dose do suco aí, né? Nossa senhora É ele que aguenta aí É meu parceiro Tem que ter... Tem que ter um... Uma pessoa de confiança, né? Uma pessoa que entende a gente, né? Pra poder ajudar, né? É... É sempre a minha mãe E a minha irmã, né? Ou a Carol, né? E a Carol, você tá ligado? O mau humor... Carol, coitada, Carol Quando aumenta a... A Carol é a rédea É E vem cá Quanto de comida esse cara come por dia aqui? Ai, minha nossa Ele não come bem? Ele... Ele... Eu falo pra ele Falei Felipe do céu Não sei onde cabe tanta coisa Não, eles comem bem É? Come bem É quantos quilos de comida que sai aqui nessa casa? Por dia? Ele almoça e leva marmita E tem o Felipe que almoça e janda Quem menos come aqui sou eu Ai, ó Só que vai... Ai, vai uns 2 quilos, né? Pra cada um Pra cada um, é É uns 5, 6 quilos de comida por dia aqui em casa Porque a minha irmã hoje ela não mora com a gente aqui, né? Mas é só nós 3, mãe Ah, é só os 3, então 6 quilos Só os 3 Se a tua irmã viesse, ia ser uns 8 também Minha irmã não mora com a gente hoje Não, não, não Não, então chegou Vem cá E quem que cozinha? Aí que tá a grande pergunta A mãe Eu não sou muito fã do fogão, mas sou eu que faço Ô mãe, mas vem cá Como é que começou essa história do Dorão a querer puxar e fazer força? Desde molequinha ele foi assim, em bocadinho? Ele trabalhava na borracharia O Rúdi começou a postar os vídeos dele Fazendo força lá Na academia Academiazinha de bairro, Rúdi Dorão É? É, academia raiz De bairro não, de interior, né? Raiz 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 Isso tinha, daí conforme eu fui pegando o gosto Aí foi, aconteceu que nem o bitelo Já era É, eu ia fazer um terra lá e enchia a barra Acho que dava uns 250 quilos Não cabia mais, era o que eu tinha que fazer E os alunos não podiam matreinar que acabou os pesos É, a hora que eu chegava sempre dava confusão Sempre tem É, porque sempre tem a pessoa que fica contente de ser gps A pessoa que acha que você tá atrapalhando, enfim Eu nunca fui muito dar bola pros outros pesos, né? Então Eu fazia o meu Aí o cara de Louveira viu os vídeos do Rúdi Chamou ele pra ir lá É, foi meu primeiro professor no Strongman Foi o Marcos Novelic Que ele é ali de Louveira, né? Perto da Tiba ali Ele me mandou uma mensagem Falou Vi seu ouvido aí, cara Você é grande pra caramba Vem aí De cara eu ainda recusei Falei, ah, vou nada Isso aqui eu faço só por Por esporte Não, mas vem e não insistir Eu fui, cara Isso em 2018 Eu fui de companheirinho com ele Aí fui Ele foi meu primeiro professor, cara Enfim, hoje ele já Já parou Já é aposentado E eu continuei Ele já não tinha dinheiro nem pro pedágio Ah, é? Mas passei dinheiro até pro pedágio Tinha Foi foda Não dava nem pra ir treinar, né? Só pra ir não dava Daí o que a gente fazia Segurava um pouquinho Pelo menos pro pedágio E ele levava as coisas daqui Pra ele comer Apesar que lá não tinha Mesma coisa perto Só pra comer, né? Na época de Louveira Começou Daí logo eu fui pra Mogi, né? Eu me transferi Pra uma academia em Mogi Depois do Arno de 2019 Né? Que eu tive minha primeira lesão no bíspos Eu pensei em parar, tudo E a minha mãe sempre falando pra mim Não, não para não Já chegou até aqui Continua Mas nessa época que você tava falando Tenta mais um pouco Nessa época que você tava falando aí Você já competia Em competições pra você Com o intuito de ser um profissional O Arno de 2019 Foi minha segunda competição Pra valer mesmo E eu já saí num top 3 no Amador Até quando Você precisava ir treinar E não tinha dinheiro pra ir treinar? Quando que isso Durou até quanto Essas vacas magras aí? Eu tô Há 6 anos no esporte Até uns 2 anos atrás Quando eu entrei na Growth Hoje, graças a Deus Eu tenho a Growth Que me dá um baita Um suporte Você tá ligado A Growth é Ela é fantástica Então É uma mãe É uma mãe É uma empresa que me ajuda Mas na época que eu treinava em Mogi Eu lembro como se fosse hoje A gente não tinha carro Então eu tinha um amigo meu José Leonardo Que ele tinha carro E a gente ia com Com o carro dele Só que muitas das vezes Ele não conseguia E eu precisava ir treinar Eu queria treinar Como todo garotão de 23 anos Eu tinha um sonho Eu queria ser alguém no esporte Só que a única diferença Na idade do Bitello Eu já era pai Então eu não tive muitas oportunidades E eu sempre corria atrás Do que eu quis Tem um outro amigo meu Que tem concessionário Que o Jonas ele emprestava um carro pra mim Mas eu tinha que abastecer E não tinha grana O meu maior patrocinador Durante muito tempo Foi minha mãe A minha mãe abastecia Eu colocava combustível no carro Pra me treinar E nunca deixou eu parar De treinar E às vezes Não tinha muito o que levar Assim até pra comer Ou era um pão com manteiga Ou às vezes a mãe fazia Uma marmita de carne moída Ou arroz com frango Ou era o meu pré-treino Ou era o meu pós-treino Eu escolhi E eu lembro que eu ia com 29 reais Trocado no bolso Que era o dinheiro Que eu gastava no pedágio E ia de volta Nada, nada, nada E vai morrer na praia Vai, tenta mais um pouco Eu falava Tenta mais um pouco É o Felipe do jeito dele O Felipe é quieto Mas sempre torce Sempre apoiando A minha irmã do jeito dela A minha base tá aqui É esses três aí Entendeu Tenho muito amigo Muita gente torce por mim Tem, mas a minha base É essa aqui E você ainda escuta Os outros falar Que foi sorte Se eu tô onde eu tô hoje Porque foi sorte Ou porque Eu já escutei isso Porque alguém me colocou Lá dentro Se eu tô na Growth Eu acho que é por mérito meu A Growth viu alguma coisa em mim E eu sempre dou o meu melhor Eu não sou de falar Não sou de reclamar Disso pra ninguém Mas eu sempre troco Muito ideia com o Souza O Souza é um cara Que eu tenho um irmão Que eu tenho pra vida Eu ganhei ele pra vida Eu tava nesse final de semana Na hora que eu tenho treinando Nesse final de semana treinando E eu tô com duas costelas encavaladas E eu tô lá treinando Tem gente que quebra uma unha E não posso treinar Porque eu tô lá Sempre superando o meu limite Sempre com dor Consegui de certa forma Hoje fazer um pouco Meu nome no esporte Mas não cheguei onde eu quero Tô longe de chegar Eu ainda vou disputar Uma WSM aí com os grandes Contor da vida aí O apoio da família É uma coisa muito crucial Porque imagina quantos E quantas potências Em esporte Seja qualquer esporte que seja Não foram aproveitadas Porque talvez a família Falou Cara, para com isso Sai disso É maluquice É doideira Vai gastar dinheiro à toa E realmente Não é uma vida fácil Não é todo mundo Que consegue despontar Não é todo mundo Que consegue criar um nome Botar a luz pra brilhar Não É realmente difícil É um em um milhão Mas quantas potências A gente tem aí De strongman De powerlifting De fisiculturismo Entre outros esportes Que talvez Nunca vão descobrir O seu auge O seu prime Porque a família não apoiou É muito importante Ter esse apoio da família Ó Pra vocês terem a noção Eu presenciei Eu estive Eu estive junto com o Dorão Em um momento Em que ele passou Que ele lesionou A coluna Cinco vértebras Lesionou com cinco vértebras Eu não vi ele na internet Reclamando sobre isso Ele avisou a gente no off Falou Estou com problema na coluna Estou indo no médico Vou ter que fazer cirurgia Talvez Só pra avisar vocês Mas na internet Você não viu esse cara reclamando Ele foi lá Ó Biquinho calado Fez o tratamentozinho dele Melhorou a coluna dele Quantos meses depois Você já estava treinando E fazendo terra Quinze dias depois O meu fisioterapeuta Que estava comigo na época Ele me colocou Para fazer o terra Eu voltei como iniciante A barra de 20 quilos E 5 quilos cada lado Caramba Isso aí pra mim Foi a mesma coisa Que um tapa na cara Um cara que tem O recorde Hoje é 416 quilos de terra Na Axel Fazer 30 quilos de terra Caramba Eu comecei do zero Do zero Minha perna Por muito tempo falhava Dava um desligamento Do nervo O meu nervo tibial Então falhava A ponto de cair mesmo Que isso Eu não sei Aqui em casa Por duas vezes Eu quase caí Uma vez o gato Passou Eu tropecei no gato A perna não sustentou Fui de joelho Quanto tempo você ficou afastado? De competição? Acho que De conteúdo ou de competição? Teve que se afastar Por causa da ilusão? Eu acho que uns 6 meses 6 meses Algum momento A gente te encheu o saco? Nada Muito pelo contrário Teve um dia que Eu só não recordo Se foi o Edinho Se foi o Joe Eles me mandaram mensagem Por que eu tava sumido Aí eu me abri Eu acho que foi o Joe Aí eu me abri com o Joe Contei tudo pra ele O Joe falou Não mano Você já tava com o projeto Pronto aqui na Golf Só que a gente não sabia Você sumiu Você não falou nada Então um erro da minha parte De certa forma Mais vergonha Sabe Enfim Foi isso O que eu fiz? Eu não desisti Eu comecei a treinar Apertei o pé Na fisioterapia Fui indo Fui indo E voltei E voltei em grande estilo Voltou em grande estilo No ano seguinte Tu virou profissional Antes de eu ir para esse ar Que foi Eu trabalhava numa empresa De fabricação de pallet Eu trabalhava como motorista De caminhão E também fabricação de pallet Não tinha serviço Para o caminhão Você tinha que trabalhar Era um serviço pesado E faltava 40 dias Para a competição E eu cheguei Para o meu antigo patrão E falei assim O Thiago Cara eu tô com uma série vencida E libera para me treinar Porque a competição É muito importante para mim Não sei o que Ele falou Cara Eu até quero ir ajudar Mas não posso Porque eu não tenho Quem colocar no meu lugar Colocar no seu lugar Eu dei uma respirada Falei Irmão Então Muito obrigado por tudo Eu me demito Pô mas você não pode se demitir Tchau Muito obrigado Saí de lá com o salário do mês Cheguei aqui em casa Falei Mãe Sabe que eu fiz o certo Eu saí de lá Sem benefício nenhum Eu só tinha o salário do mês E no outro mês Eu tava desempregado E cursando a faculdade Tava fazendo faculdade Com ação física A mãe falou assim para mim Foda Você joga de novo É Conta A minha mãe falou assim Arroz e feijão não vai faltar Aperta o pé Isso aí que você quer Aperta o pé Beleza Mandei mensagem para a Carol Que é minha treinadora Eu falei Carol Nós temos 40 dias para treinar Brincando com ela Se vir Eu preciso ganhar esse arno Beleza Desses 40 dias Eu treinei uns 25 dias E descansei o resto Na periodização Foi a única edição Do Arno de Amador Que foram 3 dias de prova Você tava lá Você viu E na quinta-feira A noite Eu e ela sentado Na beira da cama Eu já tava em São Paulo Eu falei assim Carol Se eles me deixar Ficar em primeiro lugar No primeiro dia Eu não perco mais É meu Foi dito e feito Léo Primeiro dia Fiquei em primeiro lugar Segundo dia na cangalha Minha melhor prova Só administrei Saí do segundo dia Da cangalha Direto pro hospital Minha coluna travou Com dor Com dor Conversei com o médico Lá Expliquei tudo pra ele Ele fez um coquetel De remédio Tomei injeção Fui embora 23 anos A recuperação muscular De ele É rápida Ele recupera De um dia pro outro Diferente de um cara De 39 anos Eu dou um treino pesado Eu comentei isso aí Até com a Nunac Esse tempo atrás Eu comentei com ele Eu dou um treino pesado O Jabba Estava lá também Eu dou um treino pesado Bem pesado 92% Porque a gente não trabalha Em 100% Só na competição 92% Um treino pesado Meu corpo leva De 4 a 5 dias Pra recuperar Então eu tô treinando Com a dor Daquele treino pesado Que eu fiz atrás Ele não Ele recupera em um dia Então Ele estourou no powerlift Ele vai muito longe E como é que tá esse lance Pra gente ir pra Singapura Tá todo vapor Porque você ganhou profissional Em 2018 2022 2022 Perdão Você começou em 2018 2022 você ganhou profissional 2023 você tentou mais um Arnold Fiquei em quinto lugar Na minha primeira competição pro No primeiro pro No pro debut Isso E esse ano que você tava lá Top 3 Top 3 No Arnold profissional também Então em 2020 você ganha o card Pro profissional 2021 você Em 2022 eu ganho pro card Em 2022 você ganha pro card Perdão Em 2023 você tenta um campeonato E fica em top 5 No primeiro campeonato profissional No 2024 esse ano Você galga a posição E vai pra top 3 Top 3 no Arnold Tá com uma cadência maneira É O ano que vem Eu já tô automaticamente no Arnold Pro ano que vem Eu e o Thiago Os dois classificados O ano que vem Eu vou buscar o primeiro lugar O ano que vem Quem for competir comigo Com todo o respeito Somos todos amigos Espere o Prime de Orão Mas pode vir com o cinto apertado Que o chicote vai estar lá Isso Mas calma Calma Singapura é agora Singapura é agora em outubro Outubro Que dia que é? Dia 10 a 13 4 e 5 de outubro 4 e 5 10 e 13 São dois dias de competição 4 e 5 de outubro Singapura Que campeonato é esse? Esse é o Mundial Que vai ter Na etapa Singapur É o Mundial Um atleta na categoria profissional De cada país E todos convidados Tipo um Arnold Classic do Strongman Tipo um Arnold Classic Todos convidados Só vai quem foi convidado O que esse campeonato representa? Olha Representa muito Porque é um título Mundial Quando se fala Mundial é pesado Eu tô indo Eu tô indo lá também Pra colocar o nome da Groove No pódio desse Mundial Não tô indo lá pra passear Então eu tô treinando Tô me dedicando As provas são bem pesadas São provas bem brutas até Mas nada que eu não consiga fazer Eu vou pra cima O legal do Strongman é isso Porque é tipo assim É muito divertido É tipo um jogo de videogame Tá ligado? O bodybuilding é muito maneiro Mas o bodybuilding é muito sugestivo Se o juiz gostou daquele Acabou É aquele que tem que ganhar Agora aqui não filho Aqui é ponto Se o cara ergueu Bitella ergueu meio quilo a mais Ele ganhou do cara Acabou Não importa se ele é bonito Se ele é alto Se ele é baixinho E lá E lá vai por pontuação Assim de classificação Um exemplo Tem 20 atletas na minha categoria 20 confirmados A prova vale 20 pontos Se você ficar em primeiro Você soma 20 pontos Segundo 19 Terceiro 18 Assim por diante Então é uma soma É matemática Entendeu? Além de você ter Tem que ter força Lógico Mas tem que ser bom de cabeça Você Vamos botar que você foi o campeão Lá de Singapura Sim Você tá classificado pro Pro Strongman aquele do Thor Da galera? Não Esse do Thor Eu já ia chegar nele já Essa semana eu recebi o convite Disse que vai ser em dezembro Caralho O cara mandou Mandou com a gente Corão Caixa grossa Caraca Esse é muito top Essa competição Essa competição Ela dá a vaga pra WSM Aqui você vai competir em dezembro Aqui eu vou competir em dezembro Ela dá a vaga pra WSM Pro grande Vai que Deus abençoe Eu consigo ganhar Ou que você fique em top 3 E eles chamam você Pra ir competir Até o top 3 te classifica? Classifica Meu Aí é competir com Tom Stott O Luke Stott O Ed Howe tá competindo? O Ed Howe já aposentou O Ed Howe e Brian Shaw aposentou Mas os outros que estão lá também Novikov são todos Novikov é pica É Iron Bib Iron Bib vai estar? Iron Bib sempre tá convocado Iron Bib é top O Iron Bib tem o recorde mundial do log lift 230 kg 230 kg em cima da cabeça E aquele Alex ou Flex Que é o recorde do Hercules Que tem uma pegada monstruosa Mark Felix Mark Felix Mark Felix ele é o Strongman mais velho na atualidade Atuando Ativo Se não me engano ele tem 56 anos Se não me engano É o Morenão né Morenão Porque ele pega uma maçã assim Faz assim Bum E diz a maçã Que bacana O recorde dele do Hercules Hold lá Ninguém bate É ele fica mal concentrado Ele fica Cegadão Então ele tem uma pegada muito monstra Ele possivelmente pode estar nessa competição Possivelmente ele pode estar na competição Caraca Então tu vai assim com os melhores dos melhores mesmo Se eu ganhar em dezembro Isso Mas em dezembro já vai ter esses caras? Não Em dezembro eu disputo a seletiva Então mas nessa seletiva tem esses caras? Eles aparecem lá O ano passado o Jerry Print estava lá O Mitchell Hopper Que foi aí recentemente o atual campeão mundial Então os caras comparecem Aí se eu ganho essa seletiva No ano seguinte eu recebo o convite para disputar com eles Na competição Naquele coliseu Ou a WSM ou a World Stronger Caraca É Esse é um dos sonhos que eu tenho Como eu falei no começo Eu tenho um sonho igual Qualquer adolescente tem Qual que é o teu sonho? Meu sonho é competir com os grandes Então eu digo uma coisa para você Você não tem um sonho Nós temos um sonho Nós temos um sonho Não é isso? É isso aí Valeu E Dorão Que aí Valeu 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 Dorão É o seguinte Vamos comer um bolinho com café Mas eu quero conhecer lá o local onde você treina os seus troncos Dá para a gente ir hoje? Dá Vocês vão conhecer o local que eu treino hoje E também vai dar tempo de passar na academia onde tudo começou Porque aqui tudo é perto Porque se eu ando três ruas você já está no lugar Então vocês vão conhecer aonde eu treino e conhecer aonde eu comecei Onde tudo começou e aonde você treina os troncos E aonde eu treino hoje É isso aí Então no próximo episódio tem mais história com Dorão e Bitello Strongman e Powerlifting em ascensão Fala com a grupo E aonde eu treino hoje 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 E aonde eu treino hoje